A CERIMÓNIA Acabou há pouco a inauguração da Ponte Salazar. O Presidente Américo Tomás foi um dos primeiros a passar o Tejo na Nova Ponte. A cerimónia esta manhã foi em ambiente dos dois lados do rio. Esta é a maior obra pública feita até hoje em Portugal. A Ponte abre ainda ao público esta tarde. Por agora é tudo neste direto.